A portuguesa mesmo, estás a ver que pudesses dizer, não, aquilo só tens em Portugal. Certo, dizer que é nosso é sempre bom, é sempre um motivo de orgulho. Pastelaria, padaria, aquilo tem baguetes também, pastéis de nata. O que é que vocês acham que estão aqui a fazer? A mim disseram que foi pelo ano, o The Pearl. Basicamente, queríamos fazermos uma pequena entrevista sobre o Pearl e por isso é que vos trouxemos aqui ao mural da Cruella. E começo já por perguntar, vocês sabem onde é que este mural se encontra no jogo? Este mural encontra-se, portanto, temos o Attacker Spawn, certo? Portanto, na ida para o lado do B, portanto, é naquelas escadinhas, certo? Estás a perceber? É o Attacker Spawn, andas para o lado esquerdo e é depois daquele arco, tem aquela parede ao lado, certo? Eu acho que é aí. No B-Club ou B-Man, basicamente, a entrada para o B-Logues. É antes da loja de futebol. Exatamente, antes da loja de futebol, precisamente. Agora, a pergunta com que eu quero realmente começar é onde é que vocês estavam ou do que é que vocês se lembram do dia em que o Pearl foi lançado e da primeira vez que o jogaram? Onde é que eu estava? Estava em casa, achou? Possivelmente, eu também. É, eu acho que sim, na altura eu estava em casa. E o Pearl and andava a ver imagens, de certeza, como é que ia ser o mapa português, porque ia ser um hype. É, porque não é normal, não é normal. Ainda por cima, num jogo tão grande como o Valorant, já na altura, sendo da Riot, foi uma coisa que acho que ninguém estava à espera. Existir o mapa português foi, acho que foi um hype enorme para qualquer português e não só. É, mas sim, foi um hype enorme, principalmente para os próprios criadores de conteúdo e para podermos fazer conteúdo, dizer que aquilo é nosso, dizer que é nosso, é sempre bom, é sempre um motivo de orgulho. Primeira vez que entraram no server para ver o mapa ou para jogar o mapa, quais é que foram assim as vossas primeiras reações? O que é que vos saltou primeiro à vista do mapa português? Eu, principalmente, fui a música. O querer escolher o fado, ser a música e a própria música do Pearl, e conseguir ouvir essa música dentro do jogo, é muito bom, muito bom mesmo. Ainda hoje é surreal ouvir a música. Estás a jogar competitivos e do nada? Estou encostado, a ver da montra, ouvir a música até a ronda começar e é muito bom, é muito bom mesmo. Lembro-me bem, no dia, que eu sei que andava à procura de todos os detalhes com coisas portuguesas, os pastéis de nata, os galos de barcelos, tudo o resto fosse relacionado com alguma coisa portuguesa mesmo. Estás a ver o que pudesses dizer. Não, aquilo só tens em Portugal. Certo. Percebes? Aqueles símbolos portugueses. E era isso que eu estava mais à procura na altura, lembro-me bem disso, e depois foi explorar uma APC, o que é que era possível, o que é que não era. E pronto, e foi um orgulho, não é, sendo português, ver o mapa, assim, num jogo tão grande. Para ser representado. Para ser representado. Foi fantástico. Algum espaço do mapa que vocês tenham conseguido associar mesmo à vossa vida pessoal, àquilo que são as vossas vivências? Sim. Há uma zona do mapa, se não me engano até fora do mapa, em que tem os peluches, existe lá uma parte em que tem os peluches que estão a jogar a bola. Tem, tipo, aquelas balizas, faz-nos lembrar muito da nossa infância, como nós nos divertíamos antes, com tão pouco que nos conseguimos divertir e isso fez-me, tipo, ter uma nostalgia enorme dessas pequenas coisas e é muito bom, é muito bom mesmo. Inclusive, tem lá um ursinho a andar de trotinete, que eu acho que vai ser na Mega Lisboeta agora. Sim. Eu gosto muito daquela zona ali da pastelaria, padaria, aquilo tem baguetes também, pastéis de nata. Aquela parte ali, opá, lá está, aquela parte dos pastéis de nata é muito específico. Adoro pastéis de nata, adoro bolo. Qual acham que foi a maior melhoria ou qual foi, assim, a maior mudança e o que é que estão a achar desta nova versão do mapa? Vamos começar. Eu, por acaso, estou a apostar, mais agora. Principalmente estou a defender melhor. E eu, por acaso, costumo jogar muito Cypher no Pearl. E sinto aquele B mais facilitado para conseguir defender. Principalmente agora com as novas mudanças. Antes, a parte do long era muito larga, assim dizendo, e aquilo era sempre a abrir. Quem vinha a atacar era sempre a abrir. Por exemplo, se jogássemos da astra, tínhamos que utilizar duas smokes para conseguir tapar o long inteiro e agora não, é só preciso uma. Há ali aquelas pequenas mudanças que nos vai facilitar a nós, jogadores, a defender e criar outro tipo de harmonia no jogo. Há lá está. Principalmente para retakes. Certo. Porquê? Porque aquela zona do B, tal como ele estava a dizer, sendo tão aberta e lá no fundo, não sei bem como é que se chama aquela zona, mas aquela zona onde tinhas aquela rampa para onde podias subir e onde se via sovar, basicamente a cabeça, tornava-me muito difícil fazer retake àquele long do B. Certo. Portanto, o facto de eles terem adicionado aquela caixa para podermos pilar para cima, para podermos ter mais ou menos um campo de visão quase parecido a quem estava do outro lado, é muito bom. E agora diminuíram a rampa, adicionaram também, se quiserem subir para cima, têm que saltar para cima da caixa. E, opá, acho que isso faz toda a diferença também. Ah, e retiraram também aquele cantinho que o pessoal costumava ficar lá também acampado, ao lado da rampa. Estou mesmo no fundo, a ver onde era o screen, onde tinha a parte do screen, e agora tem um cabizinho onde não sei se consegue esconder e tudo, o que é muito bom, porque ali assim, agora não é só olhar para a esquerda e para a direita, agora olha-se para a esquerda e para a direita antes de entrar lá dentro. Exato, e checa mais sítios, dificulta. Dificulta muito mais. Qual é a vossa parte, não necessariamente a parte favorita do mapa, mas a parte favorita para jogar? Eu gosto muito da zona do meio, principalmente se estiver de reina. Gosto de tentar, por exemplo, se eu for ali pela zona do mid-link, não sei como é que se chama aquilo em português, peço desculpa, pela zona do mid-link e vou picar ali na zona das portas, no meio, as double-ords, as chamadas double-ords, gosto de ser agressivo, tentar perceber se consigo levar alguém, tomar a iniciativa pela equipa, fazer a entra e depois voltar para trás. Ok? Pá, e gosto muito de explorar aquela zona ali do meio, porque às vezes o pessoal pode não estar à espera para alguém assim que seja mais agressivo. E eu gosto muito dessa zona aí do meio. Eu, por acaso, no mapa para ele, gosto mais de jogar-te, como já tinha referido, Cypher. E gosto muito é defender o A, neste caso, porque aquilo é tudo papel, aquilo fura tudo. E é só meter a tripwire e a só e-câmera e tem sempre a furar e é... É, acho que é satisfatório. É satisfatório. Aproveito também para perguntar qual é, para vocês, nós vamos perguntar a toda a gente isto, qual é, sim, a comp ideal. Agora, entre os dois, se vocês tiverem que fazer uma comp para o mapa, qual era, tipo, aquela comp ideal para jogar o Pearl? Uma astrazinha. Pode ser. Pá, eu diria que o Arbor e a Viper, os dois Controllers. Também. Eu metia dois Controllers, metia a Reina, depois metia a Cypher, como Sentinel, e não. E falta o Initiator, que podia ser o Gecko. Normalmente agora usa-se muito o Gecko para plantar com o Wingman. Normalmente. Pá, eu acho. Sim. Fazer o combo. É, é. Fazer o combo de Arbor com o Gecko. Pá, agora o pessoal anda a explorar imenso essa team combo. Concordo. O que é que vocês gostavam de ver diferente no mapa? É certo que ele agora já sofreu alterações, mas se vocês pudessem alterar algo mais? Eu não sei se mudava muito, honestamente. Acho que o mapa, como está agora, até não está nada mal. A pior parte, claramente, acho que era o longo do B. Toda a gente se queixava do longo do B. Os próprios prós se queixavam da zona do longo do B. E acho que era o maior problema. De resto, o meio está ok. Se calhar acho mal, por exemplo, aquela zona ali do secret que conseguiste o furar tudo. Estás a perceber? Pois é. A zona do secret é no site do A, ali naquele cantinho, onde se pode esconder lá atrás. Ok? E essa zona, tu poderes meter, lá está, eu sendo Cypher, podendo meter tripwires e a partir desses tripwires conseguires matar através da parede para qualquer lado dali, qualquer parede ali fura, talvez isso seja um bocado ridículo, tudo aquilo ali furar. De resto, opá, se calhar o A diria que só ter aquela entrada pode, por vezes, dificultar a entrada de quem está a atacar. Acho que aquilo para defender se a equipa estiver bem posicionada, se meter boa utility, acho que torna-se um bocado difícil para quem está a atacar. Não sei. Fora isso, acho que não mudava muito no mapa, honestamente. Acho que existia uma zona incomodável. Onde? Que é na saída da Arte, aquela zona do lado esquerdo. Acho que é um ponto que, para mim, deveria sair. Eu sinto, porquê? Porque o meio já tem tantas entradas e eu, como Cypher, como gosto de jogar de Cypher, por norma, a minha maneira de jogar, quando estou a atacar, é mesmo ir por essa zona. Arte, esquerdo, vir logo à esquerda, tem uma rampazinha e depois vou pelas águas e apanho o CT todo. Está sempre vazio, aquilo. Sempre. E eu acho que isso é um ponto muito forte, mas porque as pessoas esquecem-se muito, aquilo também é um ponto de referência para conseguir defender. Porque, basicamente, quem entra naquela zona vai ter controle total de tudo que é rotação e eu, por norma, faço sempre isso e sou capaz de fazer isso dez rondas seguidas e continuo a fazer o mesmo. Sempre. Sempre. Como é assim aquele elemento que vocês gostariam de ver acrescentado ao mapa? Está a faltar uma lá, das francinhas. Olha, bem pensado. Bem pensado. Eu diria que nós somos muito conhecidos pelas caravelas. Se fosse possível, eu acho que não existe nenhum barco pelo mapa que eu tenha conhecimento. Acho que seria um detalhe engraçado. Caso não haja uma caravela portuguesa, acho que era um bom toque para quem quisesse conhecer mais também sobre a história de Portugal e fosse à procura. O que é que é isto? O que é que é isto? O que é que é isto que eu não sei bem? Deixa lá ver. Deixa lá ver. E as a descoberta. E acho que era algo fixe. Acho que eu. O que é que vocês acham que o mapa pode representar daqui a dez anos, não só se calhar para os portugueses enquanto enquanto jogadores, mas também a nível internacional e dentro do próprio ecossistema do jogo? Eu acho que se um dia houver um torneio grande em Portugal, e acho que quando jogarem a primeira vez no Pearl, acho que toda a gente vai sentir aquela, porque vai ser a primeira vez que se vai jogar o Pearl em Portugal, por exemplo, ou no Masters ou no Champions. E vamos sentir um orgulho enorme, isso sim. E acho que vai ser esse o sentimento geral. quando isso acontecer. Sim, acho que principalmente se tivéssemos aqui uma Champions em Portugal, seria um orgulho imenso para nós portugueses. Lá está, por exemplo, imaginemos que a final, o último mapa do BO5 seria jogado no Pearl aqui em Portugal. Seria algo histórico e seria um orgulho para todos nós e acho que era uma coisa linda de se ver. E acho que é sempre bom, acho que é sempre bom a malta querer jogar no nosso mapa, querer explorar mais e querer conhecer também mais daquilo que é português. Tchau. Tchau.